Nós começamos o primeiro semestre como maratona de startups e achamos que seria interessante promovermos para um segundo momento, nesse segundo semestre, uma jornada, uma primeira jornada de inovação, trazendo cases de sucesso, né, que seriam apresentados pelos palestrantes que nós convidamos exatamente para incentivar a nossa comunidade acadêmica a se envolver em projetos de desenvolvimento tecnológico e inovação. A gente veio contar um pouquinho, né, da história da leiturinha, da história da Play Kids, como surgiu, como que começou a ideia, justamente para incentivar o pessoal como que é. Às vezes uma ideia simples pode virar algo muito grande, né, e a leiturinha Play Kids hoje é algo grande a nível global. O principal ponto seria compartilhar um pouco da história para os alunos, para que eles consigam se inspirar também onde eles estão atuando, se eles querem empreender, ou se eles querem começar um negócio, assim como foi a leiturinha lá atrás, há nove anos atrás, e que começou com uma ideia dos sócios e foi crescendo cada vez mais, até hoje a gente está em um grupo global. Então é muito mesmo para inspirar, compartilhar e também compartilhar um pouco da nossa empresa para quem quiser se juntar a nós. Hoje a Energy Source é uma referência internacional, mas contribuir com o nosso sistema, o ecossistema local, com a universidade, da nossa cidade, onde tudo surgiu, para mim é uma satisfação a mais, né, porque acredito que o maior impacto que uma empresa pode causar é na sua sociedade, né. A partir dessa inovação que nós podemos transformar a sociedade, né, com essas ideias de olhar as demandas aí da sociedade e pensar em soluções criativas, né, e pensar em inovação. Então essas demandas é que impõem para os nossos alunos hoje e profissionais de amanhã a necessidade de estarem antenados, de estarem acompanhando todo esse processo. Obrigado. Obrigado.